A Série A do Campeonato Brasileiro começou no sábado, três jogos. O primeiro gol da competição foi na Arena Condá. O atacante Rafael Lucas, de cabeça, abriu o placar para o Curitiba. A Chapecoense empatou com L. Carlos. E de cabeça, Roger virou. Final Chapecoense 2, Curitiba 1. No Allianz Parque, empate em 2x2 entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Patrick recebeu pela direita e marcou o primeiro gol do Atlético. De cabeça, Vitor Hugo empatou. Jô recebeu livre dentro da área e deixou o Atlético novamente na frente. Mas nos acréscimos do segundo tempo, Kelvin cruzou para Rafael Marques, que deixou tudo igual. No Maracanã, Vinícius marcou no finalzinho do jogo para o Fluminense vencer o Joinville por 1x0. Outros sete jogos no domingo fecharam a primeira rodada do Brasileirão 2015. Seis gols na Arena do Grêmio. Luan cobrou falta e Yuri Mamute, de cabeça, marcou o primeiro do Tricolor Gaúcho. No segundo tempo, novamente ele e Yuri Mamute fez o segundo. A ponte preta diminuiu com Renato Cajá, que mandou no ângulo de Marcelo Groi. Dois minutos depois, Hildo deixou o jogo em igualdade. Douglas cobrou falta e Matias Rodrigues voltou a pôr os gaúchos em vantagem. Mas nos acréscimos, Diego Oliveira aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Grêmio 3, Ponte Preta também 3. No Morumbi, São Paulo 2, Flamengo 1. Wesley deu o passe para Luiz Fabiano, que abre o placar. Depois foi a vez de Alexandre Pato fazer o segundo do São Paulo. De pênalti, Everton descontou para os cariocas. Na Arena Pantanal, Edilson chutou e o paraguaio Romero desviou. Jogou da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 3 a 0. Marcos Guilherme cruzou no alto e Walter marcou o primeiro gol na Arena da Baixada. De pênalti, Felipe, no canto esquerdo de Alisson, ampliou. Paulão tentou desviar o cruzamento de Walter e acabou marcando contra. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Figueirense por 4 a 1. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Matheus Ferraz marcar o primeiro. De pênalti, Diego Souza ampliou para o Sport. René Souza tentou cortar o cruzamento de Everaldo e acabou marcando contra para o Figueirense. Mais um pênalti para o Sport. Mais um gol de Diego Souza. No fim do jogo, Regis marcou o quarto do Sport Recife. Na ressacada, Havaí e Santos empataram em 1 a 1. Vitor Ferraz rolou para Robinho, que abriu o placar para o Peixe. Marquinhos cobrou falta com categoria e deixou tudo igual. Em São Januário, Vasco e Goiás não saíram do 0 a 0. No fim da primeira rodada, a tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim. Esporte, Atlético Paranaense, Chapecoense, São Paulo, Corinthians, Fluminense venceram seus jogos e tem 3 pontos cada um. Na sequência, aparecem os times que empataram e tem 1 ponto. Grêmio, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Palmeiras, Havaí, Santos, Goiás e Vasco. Coritiba, Flamengo, Cruzeiro, Joinville, Figueirense e Internacional não pontuaram na primeira rodada do Brasileiro 2015 e fecham a tabela. Coritiba, Flamengo, Cruzeiro, Joinville, Figueirense e Internacional não pontuaram na primeira rodada do Brasileiro,